Música Música Mas de longe é um beijo Minas companhia Isso é uma companhia O que há Amanhã é um cúmulo Ninguém pode acordar Deixa chover na esquina Deixa viva o mar Cúmulo, cúmulo, cúmulo Cúmulo, cúmulo Yeah, yeah, yeah Cúmulo, cúmulo, cúmulo Cúmulo, cúmulo, cúmulo Quero confundir Arredondou o amor Tira e te tira Esperar daqui Porque eu só vim buscar Chando vir no fundo Procurar no fundo Um dia do dia Até o outro dia Até o outro dia Uma hora dessa E você Uma hora dessa E você Tão só Eu fiquei copa Eu só disse Ó, eu te quero Muito bem Amanhã é domingo Menina Ninguém pode acordar Deixa chover na esquina Deixa viva o mar Uma, dois, três, 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 dois, três, 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 dois, três, dois, três, 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 dois, três, 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 dois, três, três, dois, dois, três, três, dois, três, 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 dois, três, dois, dois, três, dois, 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 três, dois, três, dois, 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 dois Obrigado.